Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou gravar aqui pra vocês o vídeo de Gacha Studio Eu tenho esses joguinhos aqui, ó Memorizem Todos esses joguinhos Eu também tenho esses Se vocês quiserem que eu jogue um desses joguinhos aqui É só vocês comentarem aqui, tá bom? Aqui nos comentários E tem um negócio aqui Que eu não sei por que tá aqui Tá bom, então vamos pra ele Também tenho Gacha Life, né? Mas hoje eu vou fazer o Gacha Studio, né? Como vocês já viram no título Eu vou tentar fazer a família Miningo inteira pra vocês Aqui no Gacha, se não der pra fazer Pelo menos a gente vai fazer Vamos começar pela Julia Miningo primeiro Porque eu desinstalei o Gacha Studio e depois eu baixei de novo, né? Então a gente vai começar pela Julia Miningo Não, ela é meio altinha Vamos deixar assim, short Ok Short, sei lá Sei lá o quê Eu gosto primeiro de tirar os acessórios Eita Eu gosto primeiro, gente De tirar os acessórios A gente aperta aqui Redes, ó Nossa bolinha aqui não vai atrapalhar Então deixa ali Tira aqui o negócio Tira com essa capa E pronto, né? A gente já começa a fazer a Julia Miningo Então vamos aqui pelo cabelo Que cabelo a gente coloca? Uma escolha muito difícil Cabelo pra Julia Miningo Nossa, gente Eu não sei o cabelo colocar Eu não sei E gente, estamos chegando a 30 inscritos E quem não sabe, né? Quando eu chegar a 30 inscritos Pelo menos, né? Eu vou pintar com tinta Não permanente, né? Porque se ele não estiver com a minha mãe Minha mãe, é que eu amo Né? Eu tenho que ver com minha mãe primeiro Se eu vou poder pintar permanente Se ela não deixar, eu não posso, gente Não reclame Mas, gente Eu vou tentar todo dia aqui Né? Até de cabelinho Com o cabelinho pintadinho pra vocês Quando eu puder E quando eu não gravar jogos, né? Eu já sei que cabelo eu vou colocar Vou colocar esse cabelo Porque eu gosto muito Agora vamos para os olhinhos Eu gosto desse olho aqui Mas pra Julia, mãe Eu acho que eu vou deixar esse Porque eu nunca uso esse olho É maneirinho E agora a boca Essa daqui Pode ser essa daí mesmo Vamos para a roupinha Que roupa eu coloco? Eu não sei que roupa colocar Que tal essa roupinha? Não aparece essa roupinha Tamanho Não, eu vou deixar essa roupinha mesmo Gente, né? Então Terminamos Eu acho que terminamos a gente Não, eu vou deixar isso daqui Será que eu vou deixar alguma coisa no cabelo? Vamos colocar Vamos colocar O que que eu coloco? Meu Deus do céu Vamos colocar uma cabeça de unicórnio nela Tá brincando Vamos colocar Vou deixar azulzinho Roxinho Roxildo E vamos mudar, né? O nome dela Para Julia Mãe Girl Julia Eita Julia Mãe Girl Só precisa Salve Pra salvar bem, gente Então assim que ficou A nossa Julia Mãe Girl Ficou muito fácil Agora vamos fazer A Chris Mãe Girl Vamos fazer A Chris Mãe Girl Vamos lá Cabelito Preto A menoria das pessoas Sabem que ela tem Cabelo Preto Praticamente Ninguém Sabe que ela tem Cabelo Preto Tô brincando Eu não sabia que ela tinha Cabelo Não, eu sabia assim Ai, eu vou deixar Essa roupinha mesmo E Eu vou deixar Essa roupinha mesmo Tá, gente Será que eu coloco Mesmo o olho? Eu não sei A cor do olho Dela Eu coloco Marrom Eu coloco Que cor? Eu não sei Que cor Colocar Meu Deus Do céu Que cor Eu coloco Eita Que cabelo É esse? Que cabelo É esse Rebeca Boninho Chris Mãe Girl Não merece O cabelo Desse Ela é muito Mais Fashion Não Eita Terminei 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 aqui Todo Mundo Eu penso Que ia demorar Muito Mas olha aqui Julia Mine Girl Super fofinha Olha Cris 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 Mine Girl Super fofinha Eu gostei Gente E vocês Gostaram? Cris Mine Girl Então Eu tô mostrando De novo Aqui pra vocês Não sei porquê E Pex Ou Geo Cris O Cristiano E o Geo O Geo Eu fiz O Geo Offline Também Porque Eu pensei Que ia demorar Muito E olha Que demorou Mesmo Gente Pior Que demorou Mesmo E Gente Vamos Vamos Bater 30 inscritos Logo Eu tô com 27 inscritos Tô bem Felizinha Eu vou ter Que falar Com a minha Mãe Se a gente Pode Eita Deixa eu Deixar Os 3 Aqui Por que Eles estão Pensando Não sei Também Não sei Também Não sei Gente Nessa Estrada Ponto 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 Assim Que eles Que eles Ficaram Cris 30 30 30 Inscritos Em Gente Conto Com Ajuda De Vocês É isso going Sobre AUNE Deu